Hoje, rapaziada, depois de uma semana, mais ou menos, eu recebi esse bilhete aqui no meu quarto, velho. É do morador misterioso, rapaziada. Ele tá de volta, mano. Vamos ver pra onde que esse cara anda, tá ligado? Mano, o bom que essa casa tem várias câmeras de segurança, tá ligado? Então pegou ele... Mano, aonde que ele for, a gente conseguiu ver ele. Tá ligado? Consegue ver todas as câmeras. O cara entrou no meu quarto, mano. Que isso? Que isso? E se nós mesmo, tipo, nós pegarmos uma noite, tipo, hoje, por exemplo, nós parar a noite inteira, porque agora é o quê? Agora é 10 horas, né? A madrugada inteira de hoje, só pra gente ficar olhando nas câmeras, tipo, em tempo real. Verdade, hein? Tem coragem? Eu tenho. Hoje, rapaziada, vai ser uma madrugada em que eu e o Coronado vai achar, mano, esse morador misterioso. Coronado, a gente não vai dormir até achar ele hoje. Ele tá aqui em casa e, mano, algum lugar ele tem que estar, tá ligado? E essa casa, rapaziada, é repleta de câmeras de segurança. No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês, mano, ele andando pela casa inteira e ninguém viu ele. Calma. Mano, isso? Era 2h09 já. Véi, eu não tô acreditando, mano. Será que o Gui tava aqui nesse dia? Só que dessa vez, rapaziada, não importa aonde ele esteja escondido, porque eu e o Coronado vai estar lá na sala da Dani agora, no painel das câmeras de segurança, tá ligado? A gente vai estar com todos os computadores lá e com todas as gravações das câmeras de segurança ali. Então a gente vai estar vendo em tempo real e, mano, não vai passar nada despercebido, tá ligado? Por exemplo, se essa câmera que tá ali embaixo daquele poste, que vocês estão vendo ali, ó, pegar alguma movimentação aqui, ela já vai mostrar pra gente em tempo real onde que ele vai estar escondido. Então, mano, basicamente é isso. A gente vai ficar olhando as câmeras, tá ligado? Se a gente tiver uma movimentação estranha, sendo daqui, sendo lá de dentro, a gente já vem pegar ele. Foi duas pistolas na mão. É isso. Mano, é hoje que a gente vai descobrir quem é esse morador misterioso, rapaziada. E a gente vai pegar ele no flagra, tá ligado? A gente já tá falando mó, o tipo tá por aqui, ouviu tudo? Nossa, e eu não duvido, mano, porque essa casa tem muito lugar pra se esconder. E aqui embaixo é mó escuro, né? É, mano. A Sky tá com nós hoje também, né, Sky? Cadê? Cadê o bicho? Rapaziada, essa aqui é a salinha de câmera de segurança. Fica tudo aqui, ó. Mano, olha só esse painel aqui. Isso aqui fica armazenado todos os vídeos de todas as câmeras de segurança. Fica em CD, uns bagulho louco. E aqui, ó. É tudo, tá ligado? Fica... Não sei como chama essa parada, mas fica tudo salvo aqui. Então bora lá, rapaziada. Vamos ligar tudo o descontador. Coronado, tá preparado, mano? Muito! Muito? Muito preparado! Então vambora, mano. Seguinte, já vou colocar aqui tudo pra funcionar. Eu não sei mexer muito bem, mas vai dar certo. E eu vou mostrar pra vocês. Vambora, rapaziada. Vou deixar vocês aqui, ó. E eu vou ligar tudo isso aqui. Aí eu vou mostrar. Então bora, então. Hoje, mano. Vai atacar ele, pai. Vai atacar. Pistola aqui. E é isso, meu parceiro. Mano, ligamos tudo aqui. Tá conseguindo ver o coronado lá fora? Mano, tá todas. Todas, mano. Tamo com a visão de todas as câmeras aqui. Tamo com a visão aqui de fora. Tá ligado? Da casa. Tamo aqui, ó. A visão da piscina. A visão aqui da churrasqueira. Tamo com a visão também da parte dos carros aqui. A parte da sala. Ai, ai. Mano, ainda nada. Mano, tamo com a visão da casa inteira, tá ligado? Dali de fora. É, mano. A galera vai ser doida. É, mano. A gente vai ter que ficar olhando aqui até... Ele tá escondido em algum lugar. Até porque, mano, a gente tava lá fora e ele não tava lá, tá ligado? Ou, às vezes, ele nem tá na casa e não vai chegar no advogado, sei lá. Isso. A gente tá com essa hipótese. Tipo, ele não tá na casa e, às vezes, ele vem. Tá ligado? Eu tô pensando nisso. Então, mano, a gente vai ficar ali olhando as camas de segurança. Ó. Aqui a parte da sala tá limpo. Aqui. Também no corredor. Aqui. Aqui na cozinha tá limpo. Lavanderia tá limpo. É, mano. Tá tudo sem ninguém, hein? Nadinha. Tá, aí. Tá aqui, né? Tem, meu bem. Tem, meu bem. A Sky tá aqui com a gente. Ó, rapaziada, agora são 10h55. Vocês estão conseguindo ver aí? A gente vai passar a madrugada inteira. Madrugada inteira aqui. Olha isso, mano. Vamos ficar aqui. Vamos. Vambora. Rapaziada. Rapaziada. Mano, meia-noite, 37h agora. Já passou uma hora e pouco. E nada, nada ainda. Nossa, já tá ficando fazendo nada. Nossa, tá muito chato. Porque... É... Não tá acontecendo nada aqui, mano. Ó, na sala não tem ninguém. Lá fora também não. Na área da piscina também não. Na churrasqueira também não. Não, acho que os carros também não. Acho que nem vai vir. Acho que o cara vai aparecer. Tamo... Tamo chateado. E é, tô uma hora. Não tô fazendo nada. Já até dormi aqui. Não aguento mais. Ai, vamos embora. É, não. Vamos continuar. Então vamos ver assim. Ó, eu durmo meia-horinha e você fica acordado. Aí você dorme meia-horinha e eu fico acordado. Então, comece? Não vou lá fora. Comecei. Opa. Opa. Opa, não se ouve, né? Não se ouve. Sai. Opa. Deixa eu ver. Eu quero que a sala não te enfoque. Será que é ele? Cadê meu irmão? Pega, pega, pega. Acho que é ele, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A última vez que ele entrou aqui, ele tocou? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Caralho, Leandro. Tem ninguém. Alô, quem é? Não sei, mano. Vai perguntar pra ele? Vamos lá perguntar. Mas não tinha ninguém, mano. Gui, você pediu iFood? Você pediu iFood? Não. Você pediu iFood? Não. Mano, eu tô fazendo uma vigília e coronada a noite inteira. Mano, pra ver quem se nós acha o cara, mano. Morador? Maluco do meu ambiente, na verdade. Meu amor também, então... Não tinha alguém tocar na campainha. Não pediu nada. Eu não vou sair na campainha, velho. Eu ouvi, eu pensei que era você. Mas sei que você chamou alguém? Não. Ah, então vai ficar tocando? Eu não vou, não. Eu já fui lá, não tinha ninguém, velho. Vamos voltar pra lá? É, vamos voltar. Falou. Não, 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 eu feroi ele. Acorda! Acorda! Vixe, chegou! Vixe, chegou! Tá passando pela caixa, tá entrando na cozinha! Tá no corredor, viado! Tá vindo pra cá! Ele tá vindo pra cá, viado! Ele tá vindo pra cá, viado! Ele vai entrar, viado! Ele vai entrar! Ele tá aqui! Ei! E aí, tio? O que é isso a mão dele? O que é isso, tio? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ele vai pegar você agora, João! Sai fora! Ô, tá louco, mano! Você tá louco, mano? Que é isso? Que é isso, mano? Olha as coisas aqui, velho! Que é isso, mano? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco, mano? Você tá louco, tio? Você tá louco, mano? Sai fora, mano! Sai daqui, velho! Sai daqui, mano! Sai daqui, velho! Sai daqui, velho! Ele destruiu o bagulho e tudo, velho! Ele destruiu tudo, mano! Puta, ele destruiu tudo, mano! Ele destruiu tudo mano. Que cara louco mano. Porra viada, ele destruiu tudo velho. Viada, achei que ele ia dar uma machadada. Eu também mano. Eu pensei que ele ia acabar com a gente mano. Você não falou nada também hein, coronel? Viada, tava com machado na mão. Eu também tava sem nada. Tava com machado na mão. Eu também tava sem nada viada. Viada, e agora mano? Viada, a gente ia dar uma machadada na cara. Ele destruiu a sala, ele destruiu a sala mano. Sai Sky. Mano, a gente acabou de esquecer. Não, já era velho. Ele derrubou a minha câmera mano. Mano, olha isso. Ele derrubou a minha câmera velho. Olha isso. Olha a tela. Não, ele quebrou. Vai dar uma machadada na tela da câmera. Viada, a Dani vai matar nós. Viada, a Dani vai matar. Nossa, só sobrou uma. Não, e ele derrubou isso aqui. Deve ter quebrado também. Só sobrou o ano inteiro. Segura aqui. Tira isso daqui daqui daqui. Caralho. Eu vou pegar aquelas imagens da câmera de segurança ali. Viada. Tá vendo? Nossa, é verdade. Olha isso. A hora que ele chegou eu tentei apertar. Mas a arma abriu bem na hora. A gente ia pegar a mãe de merda, nem a testança. Ele tá aqui, mano Ele tá aqui, mano Ele tá com o machado Pega o mouse aí, mano Quero ver se esse computador quebrou Ele deu uma machadada no computador, mano Ele arrebentou tua porta Se você for a casa, você acha que ele vai quebrar? Olha isso aqui, mano Ele quebrou Mano, quebrou dois monitor, mano Olha isso aqui, ele deu uma machadada aqui, ó Se ele estivesse sem nada na mão Eu juro por tudo que eu ia dar Eu ia dar um machado, mano Eu ia dar um soco na cara Tá com o machado, mano Esse cara tava com o machado, né? E aí, tio? Qual que é a fita, tio? Tá louco? Qual que é a fita, tio? Mano, ele destruiu Ele destruiu Não tem como ver mais pela segurança, mano Não, não tô investindo isso Tipo, eu não tô investindo que na passada madrugada E que querem você pegar agora? 2h56, né? 3h da manhã A madrugada inteira Esperando o carro E nós arregou, velho Não, não arregou, velho O cara tava com o machado destruiu tudo a casa, velho Chuvia um ponto e ele riu na tua casa inteira sem nada Porra, velho E aí, tio? Qual que é a fita? A Dani vai matar, gente, mano Vai, quebrou tudo A Dani vai matar, gente Já era Fodeu, mano Mano, você não caiu, né? Não, eu acho que o senhor trouxe a contratar uma segurança Tipo, armário de verdade Porque... Pegar ele, né? É, vamos supor Se ele chega com o machado e tem uma segurança de verdade O cara vai saber o que fazer Nós... Não tem como, velho Não É, vamos supor Éц PRIXOR É, vamos supor É volume É, vamos supor Legenda Adriana Zanotto